Pai do Pai do Brasil e Fran, estou aqui nessa noite maravilhosa mais uma vez, mais uma horinha de live, que é pra ficar bom, hein? É desse jeito, não tô trabalhando hoje, então tô em casa, então aproveitando e abrindo a minha live e convidar os amigos pra participar da live hoje à noite do Pai do Brasil e Fran. Seja todos bem-vindos, meus amores, minhas preciosidades. Obrigada a todos pela presença, a todos aqueles que compareceram, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença de cada um que vinha interagir. É isso aí, minha gente, vamos que vamos, bora que bora. Vamos chegando, se aproxiga a todos, chegue pra cá, puxa a cadeira, se sente, e vamos conversar. Puxa a cadeira e se sente e vamos conversar, gente linda. Obrigada a todos, gratidão. Obrigada. Vamos que vamos, bora que bora. Obrigada a todos que virem interagir. Gratidão. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Júlio Brito, boa noite, minha amiga. Querida, abraço. Obrigada, Júlio Brito Obrigada, gratidão pela sua presença